Para que o Senhor derrame muita unção deste lugar, nesta cidade, Pai, nós queremos te adorar, a beleza da tua santidade, pois reconhecemos que não há outro Deus a mais um dia, a mais um Deus a mais um dia. Colocamos, Deus, na tua presença, tudo o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, ó, a noiva do conselho, aleluia, Pai, nós pedimos, Deus, o revestimento do teu poder, vem nos revestir do teu Santo Espírito, Pai, nós nos colocamos na tua chanta, a presença, Deus, como vados na partilheira, assim somos nós, Senhor, estamos à tua disposição, Deus, queremos, Pai, interceder, meu Deus, para que haja, Pai, um reavivamento desta cidade, para que haja um mover do teu Espírito, Pai, intercedemos, meu Deus, para que a alma seja um salva, que os pecadores sejam convencidos, pelo teu Espírito, Pai, a se arrepender, a se currar diante de ti, ó, meu Deus, o mundo está difícil, meu Pai, mas a tua igreja ainda está no mundo, Senhor, a tua igreja ainda clama, ainda ora, ainda te busca, Senhor, nós te pedimos, meu Pai, quantas pessoas, meu Deus, que estão sofrendo, quantas pessoas, meu Deus, que não sabem o que fazer da vida, quantas pessoas que nessa hora, meu Deus, estão pensando em terminar com a sua vida, amada, porque soltará, mas soltará, com caramba, que seja um salva, ah, meu Deus, que o satanás tem procurado assim, mais centenas e centenas de almas, a nossa Cação, mas soltará, para que a alba, a alba, que o que a dor é na fila, faz помni a vida, isso, pessoas que houveram se marchando, o inferno, e a alma seja um salva, Amém. 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 Nós queremos estar mais aptos, Senhor, nas tuas mãos, para ganhar, meu Deus. Os alvos que estão comendo, que estão sendo amarrados pelo inimigo. Oh, meu Deus, quantos drogados gostariam de deixar a droga, mas não pode, porque estão presos. Oh, meu Deus, que estão comendo, quer deixar o alto, mas não pode, porque estão presos. Quantos drogados gostariam de deixar o sujo, mas não pode. Ah, meu Deus, aleluia, coloque nas nossas mãos a tua espada de dois muros. Oh, meu Deus, que a tua espada de dois muros, que a tua espada de dois muros, E nos capacita para a boa opa, nos capacita, Senhor, nós queremos, meu Deus, nós queremos, meu Deus. Capacita-nos para a tua glória, nos enche de ti, Senhor. Que ninguém saia do assim deste lugar, Senhor, nós nos entregamos da fé, Deus, Deus do nosso Deus, em quem nós cremos e confiamos. Deus, Deus do nosso Deus, Deus do nosso Deus, em quem nós cremos e confiamos. Deus, Deus do nosso Deus, em quem nós cremos e confiamos. Deus do nosso Deus, em quem nós cremos e confiamos. Amém. 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 Amém.